Mensagem do ZZFPS Saulo ganhou uma Pandora com o seu cupom Olha o meu perfil do CSGO.net 1.4% de chance Uma única tentativa Que gode, irmão Parabéns, velho Cupom sonho, né, irmão? Cupom sonho, papito Esqueça tudo Parabéns, irmão Agora vamos depositar lá na conta do inscrito A gente não vai ganhar uma Pandora, mas vamos tentar ganhar alguma coisa E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro Conta com uma Alp Prince Com um adesivo dourado do Simple No Scope Uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek E mais 10 facas Slaughter Incluindo Butterfly, M9 Carambite e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar No CSGO.net usando o cupom sonho Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Chama 3, 2, 1 Oi Como que o caminhão faz? Soltando-lhe fumaça Parece o carro da dengue Vocês já viram o carro da dengue? Como é que é? Solta um fumacê branco na rua inteira É o carro da dengue Vocês nunca viram o carro da dengue? Siquinelli Tá aí, meu querido? Ah, esse aqui tá fraco demais Não, esse aqui tá muito fraco Aqui na minha cidade Muito fraco Fraquíssimo Fraquíssimo Tem não mata nada Não mata nada Aqui na minha cidade, irmão A rua fica neblina Neblina Aí, ó Tô sim Caralho Nem fudendo Vamos fazer o VAR Tu já segue a live há mó tempão Tu sabe da regra, pô Tem que interagir na live pelo menos um pouquinho Ah, mano Faz a boa Foi mal Pior que não tem o que fazer, irmão Ontem a gente abriu uma leve sessão Pro menino que tinha chegado no dia Mas a gente conferiu que não era conta fake Mas aqui, no caso Não tem o que fazer Porque tu já sabe da regra, véi Ninguém tá querendo depósito, pô Ah, pagou pra um sub tier 3, mané Chitado ainda Duas fotos, uma do lado da outra Pô, clã, na moral mesmo O sorteio é grátis pra todo mundo participar Não precisa A única coisa que eu peço Como regra nesse sorteio É interagir pelo menos um pouquinho na live E não digitar apenas cupom sonho, véi Aí o cara ganha Não cumpre essa regra E fica bolado Vamos lá Cupom sonho 40% de bônus 100 dólares Vai virar 140 E bora Bora lá, clã 140 dólares Cuspe print stream 1.21 Tô querendo ganhar uma dessas daqui, pau gay Tomara que pague antes de acabar o bônus, velho Se pagar antes de acabar o bônus, eu tô na good 1, 2, 1 1 to 1 Vamo lá 112, 111, 111, 110, 109, 108 Entramos no saldo real Agora é faca Entramos no saldo real, agora é faca Paga Vai pagar Vamos ver, né Tomara Deixa eu ver um negocinho aqui Paga Vamos Ai, que profitezinho Good Agora uma luva à toa Porque a luva vai ser no papapuntei, mano Pá Pá Pum 26 Lá embaixo 24 É o pay, mano Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp agora E é uma notificação muito boa Só não é minha notificação preferida Porque minha notificação preferida é da minha esposa, né Mas é uma das minhas notificações preferidas, velho Sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso daqui? Alguma skin minha foi vendida na Dash Dash Skins, o maior marketplace Na verdade, o maior e único marketplace de skins no Brasil Se você quiser comprar ou vender skins aqui na Dash É uma plataforma extremamente segura E se você quiser depositar aqui na Dash Deposite utilizando o cupom SALLO Que você ganha 2% de cashback Além do cashback de 2% Você participa do sorteio mensal da Dash A cada R$30 depositados Um ticket no sorteio de R$1.000 em saldo na Dash Aqui na Dash tem como você vender os seus itens Também no modo anúncio Que é o que eu recomendo Que você anuncie e espera vender A giota batendo na porta Tu vem no modo instantâneo Que aí tu precisa do dinheiro na hora E aqui no modo instantâneo Você também pode usar o cupom SALLO Lembrando, skin high tier e skin com overpay Não dá overpay aqui na Dash E skin high tier também não dá pra vender aqui Ai mano, vamos terminar agora esse profit aqui na conta do inscrito Vamos lá, já forramos uma faca, uma luva pro inscrito O outro inscrito acabou de ganhar uma Pandora Com uma tentativa Mano, tem 43 DOL aqui ainda Vamos nela? Na desert Na desert Na desert Na desert Pá Pá Pum 51, 53, 46 Dei Então paga essa desert I go Uma AK Red Shot Paga Pague Imediatamente Pague Conta do inscrito, tá? Conta do inscrito, tá? Pá Pá Paga Então paga No Skip Red mesmo paga Que profitezinho maravilhoso 20, 40 140 200 200 240 E ainda tem 10 DOL que não vai tentar pegar outra parada Pode ser uma cobrona aqui assim Pode ser veterana Ele gosta Ele gosta da cobrona veterana mesmo Pá Pá Pum Ei Deitou Segura Segura Na cobreta Ai Cobrinha Ah, tem as caixas grátis ainda Que nós nem abriu Tome 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 Agora nós chega aqui, ó Foda-se, tá ligado? Não, 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 não 10 DOL, 10 DOL 10 DOL Ah, não pagou Tá bom Tá bom pra caralho Só falta chegar a faquinha agora Ele já tinha skin Ele já tinha umas skins bem top Inclusive ele já tinha Desert Eagle Ele já tinha K Mas faca e luva ele não tinha Agora ele tem a luva Ele já tinha o M4 legal também Agora a gente ganhou pra ele a luva A Desert A AK A Alp A M4 E ainda tá faltando chegar a faca Vamos lá Deixa eu ver quanto que a gente forrou aqui na conta dele 303 200 105 24 110 550 1.302 reais 260 dólares Com um depósito de 100 dólares Usando o cupom Sonho Chama no Profit CSGO.net Cupom Sonho 40% de bônus No seu depósito Tamo junto, meus lindos CSGO.net Cupom Sonho 40% de bônus No seu depósito É nóis Famí salvation Tchau 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 Tchau.